Quem é que tá aí? Sabiá? Você não entendeu pra me deixar sozinho. Por que você tá me dando essas f... Você não quer colocá-las no meu cabelo? Como aquela vez que você me beijou. Esmeralda, eu devo estar sonhando, então eu tô louco. Sou eu sim, José Arnaldo. Eu tô aqui do seu lado. Não pode ser. Eu queria te ver pra te dar o meu apoio. Esmeralda, eu não tô acreditando. Você acredita agora? Perdoa. Eu tinha que ficar nesse escuro pra entender o que você sofreu. Eu mereço esse castigo. Não, meu amor, não diga. O coração é seu desde o primeiro dia em que eu te vi. Você é o amor da minha vida. Me perdoa, por favor. Claro que eu te perdoo. Eu te fazia de conta que tudo isso é um pesadelo. Que agora nós acordamos pra uma vida nova. Nos amando como no primeiro dia. Obrigado, Esmeralda. Há quanto tempo nós não ficamos assim? Há quanto tempo as minhas mãos não tocam? Eu quero te tocar e curar a sua solidão com o meu carinho. Mas por que você tá aqui? Eu achava que você tava longe, casada com Alva. Eu achei que você já tinha... Nada disso aconteceu. Eu vim te buscar porque eu quero ficar com você. Mas o seu casamento com Alva... O Alvaro não tá mais entre... O Alvaro entendeu que eu não o amava. Você disse isso pra ele? Não. Eu não tive coragem. Mesmo sofrendo, eu estava disposta pra pagar por tudo que ele fez por mim. O Alvaro é um homem muito bom. Considerava assim. Decidiu me liberar e eu vou ficar com você. Não mereço que você faça esse sacrifício. Sacrifício? Você tá sacrificando a sua lealdade ao homem que ficou do teu... José, irmão. Eu não tô sacrificando nada. Eu te amo. O amor, você tá suma de qualquer coisa. Sentimento verdadeiro. Ela é uma... Parece mentira que eu tô sentindo você aqui de novo. Ela é uma... Você não imagina como eu sonhei em ter você assim. Tenho tantas noites sem... Lembrando dos nossos momentos. Te desejando desesperadamente. Agora que você tá aqui, eu vou te dar os beijos que eu não te dei nesse tempo todo. Eu te amo. O best you will. É só o que falta pra eu ficar totalmente feliz. Se você quiser, você pode beber. Não com esses olhos, mas com os olhos lá. Eu não posso. Talvez um dia, quando eu não sentir mais remorso. Quando eu achar que eu posso te fazer feliz. Que eu posso ser digno de você. Aí sim, talvez eu possa voltar a enxergar. O que eu pensei que eu poderia viver sem você? Um passarinho cantando, como naquele dia. Era tímida. Feitei o seu cabelo com flor. Será que um dia como aquele vai voltar a existir? Em breve. Logo, nós teremos muitos dias como aquele. E nós nunca mais vamos. Temos uma vida inteira pela frente. E o José Rodolfo? Ele veio comigo. Meu amor, eu fui um idiota. Mas eu te amo tanto. Também te amo. Todo mundo deve estar preocupado com a gente. Será? Eles sabiam que eu vinha te encontrar. Deve estar querendo saber o que aconteceu. Mas eu não posso ir. Eu tenho que esperar. Não, ele me viu. Sabe que agora eu vou ser sua guia. E você consegue? Todo mundo me pergunta a mesma coisa. Porque você já viu esses... Posso andar por ele sem olhar. Sabe como é que eu cheguei até aqui? Fechei os meus olhos. O instinto e a vontade de estar com você é me guiar. Ih, meu amor. Eu confio em você. Já chegamos. Esmeralda e José Arnau. Eu vi vocês chegarem. Que maravilha. É assim que eu sempre quis ver meu... Queridos felizes. Precisamos perguntar nada. Alegria está estampada na carinha de você. Vocês estão muito radiantes. Gosto disso. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Só falta uma coisa pra completar minha felicidade. O José Rodolfo ficou na casa do tio Rosário. O que foi? Acho que não foi nada. Precisa descansar um pouco. Vou te levar até o quarto. Não se esqueça que agora eu tô aqui pra cuidar... Por favor, não vai embora. Não me deixa sozinho. Calma, meu amor. Eu nunca vou te deixar. Mas agora você precisa descansar. A noite vai ser a mais feliz da minha vida. Porque eu vou estar começando uma vida nova. E logo eu vou ser sua esposa. Você nunca deixou de ser minha esposa. Quero ter logo o José Rodolfo aqui do meu lado. Será que ele ainda vai se lembrar de mim? Claro. Sabe como são as crianças? Elas acabam esquecendo as coisas rapidamente. De você ele jamais esqueceria. O único problema é que eu não vou poder vê-lo. Que isso? Você vai se curar? Que nós vamos deixar você ficar assim pra sempre? Vamos fazer todos os exames que precisar. Isso, papai. Agora eu também quero voltar a ver. A Esmeralda já saiu faz um tempo. Estou bem caindo no sono. Estava tão impaciente. Nossa, eu quero que eles cheguem logo. A Esmeralda tem sido tão boa comigo. Imaginava que ela pudesse me perdoar. Não achei que eu merecesse tanto. É claro. Esmeralda, acabou de chegar. Doutor José Armando. Eu estou aqui. A velha Rosário. Eu vim aqui te ver. Não, Rosário. A senhora foi a primeira pessoa, me perdoe. Zinho, não fala isso. Deixa eu pegar um pouco, José Rodolfo. Eu tenho vocês assim. Os meus dois amores. Além do nosso amor, tem o nosso filho. Vai com o papai. Com o papai. Esmeralda. O que foi? Eu estou vendo você. Eu tenho um filho. Eu tenho um amor. Vocês são tão lindos. Os meus dois amores. O papai vai levar você pra passar. A gente vai brincar muito. E nada vai nos separar. Quer casar? A gente tem que ser aqui na capela da fazenda. Você vestida de noiva. Que é realmente uma rainha. E eu quero muitas flores. Pode usar seus bengos e as leão. E há muitas gerações que pertencem aos alvas de rar. Vem sozinho? Aprendeu a andar por aí? Não, não é. Como é que o senhor chegou até aqui?